Bem-vindos de volta para a terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos começar pelo número da semana, que é 50%. Este é o número que na semana passada o CEO do Twitter decidiu despedir 50% dos trabalhadores da empresa, Elon Musk. Quer reduzir os custos da companhia, mas muitas dúvidas persistem sobre, por exemplo, quem vai moderar o conteúdo desta plataforma com estes pedimentos, especialmente numa altura em que vão ter lugar as eleições intercalares nos Estados Unidos, ao mesmo tempo o Musk anunciou que vai começar a cobrar 8 dólares pelas contas certificadas e houve muitos protestos por parte de utilizadoras da plataforma. Vários anunciantes também já anunciaram suspensão de publicidade no Twitter, suscitando preocupações com a falta de moderação de conteúdo e aumento do discurso extremista. São aqui tempos conturbados para o Twitter e para Elon Musk. Marco, agora a personalidade da semana, o que é que nos reservas? Para esta semana, claramente, e derivado da semana passada de Jérão Paulo, porque Paulo teve um apontamento muito interessante, e aliás isso foi captado pelos órgãos de educação social financeira, que foi, em resposta a uma pergunta do jornalista, que lhe disse que o mercado estava a reagir em alta às declarações dele e às decisões, ele fez, ele alertou para o facto de que o mercado, o ritmo das subidas não vai diminuir, portanto vai continuar na mesma, portanto é uma preocupação, deu a entender que é uma preocupação do Fed e dele, que o mercado não tenha um comportamento positivo nesta fase, e isso é lógico porque o mercado em alta significa melhores condições financeiras para os cidadãos, mas também para as empresas, portanto mais disponibilidade financeira, que é algo que o Fed, que a Fed não quer neste momento, portanto quer mais contração porque quer conter um pouco também a economia. Obrigado Marco, Luís, olhando um pouco aqui numa perspectiva mais global, também temos referido este assunto nas últimas semanas, a questão da China, a política Covid-0, e também houve aqui a reunião do Partido Comunista Chinês que vai, que decide aqui o prolongamento do Xi Jinping no poder, como é que olha-se aqui para o futuro da China, no curto-médio prazo e para as suas perspectivas económicas em particular? O que diz respeito àquilo que orienta, eu diria que nada de novo, apesar das mudanças, a China o que é importante neste momento, para além daquilo que foram os episódios políticos que estão sempre subjacentes a um momento como foi o deste do Partido Comunista Chinês, mas o grande desafio é de facto é voltarem a produzir, e voltar a produzir passa por conseguirem, voltarem a abrir a economia depois de mais este surto de Covid-0, vamos ver, há também notícias que falam, que referem que haverá umas tirpes, haverão estirpes potencialmente perigosas durante o inverno e portanto isso pode voltar a trazer ao de cima alguns receios relacionados com a propagação do vírus e normalmente nisso a China tem tendência a ter menor tolerância, há tantas, o que não se entende muito bem, na perceção global é essa tolerância que tem a ver só com a questão sanitária ou se também tem a ver um pouco com alguma questão mais política interna, passado este período eu julgo que a China quer é voltar, digamos, on track e voltar a produzir e voltar a ser um player de grande influência a nível global, até porque em termos geopolíticos as coisas não estão fáceis, apesar de obviamente a China ter um posicionamento, ter tido um posicionamento mais neutral relativamente a toda esta questão que se passa na Europa, a perspectiva de um mundo com uma cortina de ferro e muito mais dividido do que vimos até 24 de fevereiro deste ano, pode ser um, digamos, um risco elevado para os objetivos da China de se tornarem a maior economia mundial. Luís, e uma pergunta assim de estilo de algeveira, porque já fizemos algum convidado anterior, que é, tu falaste aí na eventualidade de haver uma razão política para não aliviar a questão do Covid-0 e não poderá haver também uma razão económica, ou seja, que a política de Covid-0 é uma forma também de conter a economia, portanto, aliviando a pressão inflacionistas, mas de uma forma mais controlada, não poderá haver aqui também esta estratégia? Sim, mas eu julgo que a grande prioridade económica da China é restabelecer-se como a fábrica mundial, portanto, tudo o que é bom para a procura mundial é bom para a Ásia e para a China quando controla ainda essa estrutura toda da oferta. Eu diria que há, obviamente, esses benefícios de tentar construir uma procura interna, mas a procura interna na China ainda é muito incipiente, é por isso é que a China não é ainda considerada oficialmente um mercado desenvolvido, portanto, em termos daquilo que é a fuga a algumas crises que estão a existir, como a bolha do crédito, como alguma fragilidade no que diz respeito a algumas dissidências internas políticas, como a quebra que também é originada pela guerra e, portanto, trouxe também, sem dúvida, alguns prejuízos. O que é importante é mesmo reposicionar-se como player mundial e tentar voltar a atrair investidores externos. Acho que há essa percepção muito forte que para chegar ao topo, digamos assim, é necessário recuperar algum do status quo, que já não é pré-covid, é o status quo pré-covid, mais ou menos, não é só pré-24 de fevereiro, e eu julgo que isso tem sido algumas das notas que depois daquilo que foi, digamos, uma espécie de definição interna em termos políticos, vai voltar a estar em cima da mesa num mundo que geopoliticamente vai ser muito mais difícil para o gigante asiático ter o que tinha antes, portanto, de ser considerado, de facto, um país amigável para o investimento estrangeiro, que hoje em dia, por diversas razões, pode mudar significativamente. Obrigado, Luís, por teres aceitado o nosso convite. Obrigado, eu. Veja este e outros programas no site e nas redes sociais do Jornal Económico, ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming, que chegámos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.